Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras! Vamos à escalação dos bons e baratos para essa difícil vigésima terceira rodada. Ah, coisinha louca! Mas antes, só quero lembrar, canal de entretenimento, Dormir com o Bozo, link na descrição do vídeo. O blog do Preguiça Alheia, meu novo parceiro, também o link dele na descrição do vídeo. Acompanhem, deem uma olhada, tenho certeza que vocês vão dar boas risadas. Feito! Agora, vamos lá, vamos aos bons e baratos para essa difícil vigésima terceira rodada, sem mais delongas. No gol, o mesmo do time top. Alex Muralha, joga contra o Cruzeiro, fora de casa deve ser exigido. Não estou pensando em SG do Alex Muralha nessa rodada, mas ele deve fazer algumas defesas difíceis. Está extremamente desvalorizado, isso é muito interessante para quem está com pouca cartoleta. Então, Alex Muralha, uma ótima aposta para bom e barato e tanto para time top também. Com o primeiro lateral, Apodi, da Chapecoense, lateral razoavelmente barato, boa média, pega a Ponte Preta aí em casa, que deve ir desfalcada. E a Chapecoense em casa é muito forte, Apodi um bom lateral que é, grandes chances aí de pontuar muito bem. Como segundo lateral, Sid Clay, esse também faz parte do time top. Joga contra Joinville em casa, barato, desvalorizado, média razoável. Deve ir muito bem contra Joinville e quem sabe aí mantém o SG, dê alguma assistência também e a gente é só alegria. Como primeiro zagueiro, o Wellington Atlético Paranaense. Muito barato, uma média muito boa em três rodadas, um pouquinho desvalorizado, deve valorizar um pouquinho aí até porque é bem barato. Jogando contra o Joinville em casa aí tem tudo para pontuar muito bem. Novamente, né galera. Como segundo zagueiro, Pedro Jeromel também do time top, Grêmio. Pega o EAS em casa, quem sabe mantém o SG. Chances aí, quem sabe, de fazer gol de cabeça nos escanteios. E quando não mantém o SG, às vezes ele pontua bem mesmo assim. Então, ótima aposta aí e barato. Como primeiro meia, também time top, Nestor Camacho, Havaí. Um bom meia do Havaí, né pessoal? E o Havaí pega o Curitiba em casa. Eu sei que não vai ser um jogo fácil para o Havaí porque o Curitiba está ajeitadinho, mas o Havaí em casa também é muito ajeitado. E de meia nessa rodada, a gente está um pouco escasso, né? Então, está aí. Além disso, ele está muito desvalorizado, o que é bom para quem está com pouca cartoleta. Deve valorizar e tem uma média muito boa. Como segundo meia, Giovani Augusto, Atlético Mineiro. Esse aí eu acho que é uma unanimidade nessa rodada. Também está no nosso time top. Pega o Vasco fora de casa. Tem tudo aí para ir bem, né pessoal? Como terceiro meia, Rodrigo Dourado, Internacional. Jovem, volante do Internacional, joga contra o São Paulo fora. Deve ser bastante exigido pelo time de São Paulo nas roubadas de bola. Tem uma média muito boa, um pouco desvalorizado e muito barato. Como primeiro atacante, Bruno Rangel, Chapecoense. Assim como Apodi, claro. Pega a Ponte Preta em casa. É um jogador aí que tem uma média muito boa. É muito barato. E jogando contra um time inferior, quando joga em casa, geralmente aí tem grande chance de fazer gol. Ou quem sabe, até dar alguma assistência. Como segundo atacante, Thiago Ribeiro, Atlético Mineiro. A gente sabe que agora o Atlético não tem mais loteria no ataque. Quem realmente faz os gols é o Lucas Prato. Se você tiver cartoletas para pôr o Lucas Prato, eu aconselho. Agora, como esse é um time bons e baratos, é Thiago Ribeiro, quem vai aqui. Pega o Vasco fora, tem tudo aí para fazer um gol, quem sabe dar assistência. E como terceiro atacante, Bobô do Grêmio. O grande problemão de Bobô, muito valorizado. Fez uma pontuação muito alta na rodada passada. Se você estiver com medo de perder a cartoleta, escale Pedro Rocha, quem sabe. Ou Fernandinho, ainda é mais adequado. Mas fique ligado que o Pedro Rocha não tem saído jogando. Porque o Fernandinho é quem está de titular agora. Mas, para pontuar, eu acredito mais no Bobô. Porque ele é o cara que está ali para fazer o gol. Com a ausência do Luan ali, ele é o que fica mais avançado. E como técnico, Milton Mendes, Atlético Paranaense. Pegando o Joinville em casa. Ou ele, ou o Levir, devem ser o que tem a maior pontuação nessa rodada. Já que a pontuação do técnico nada mais é do que a média de todos os jogadores. Esse time custou nada mais, nada menos do que 99,83 cartoletas. É isso, galera. Dos bons e baratos é isso. Eu espero que dê uma boa base para vocês aí nessa 23ª rodada complicadíssima. Lembrando, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Para vocês acompanharem aí todos os nossos vídeos. Cliquem no gostei. Ajudam a promover os nossos queridos bons e baratos aí. Visitem o nosso canal de entretenimento, Dormir com Boas. O link na descrição do vídeo. Visitem o blog do meu parceiro Preguiça Alheia. O link também está ali. Entrem. Solicitem a entrada no nosso grupo do Facebook de Superdicas. e participem da nossa liga no Cartola. Beleza? Feito? Dos bons e baratos para essa 23ª rodada é isso. Um grande abraço a todos. E até mais.